Bom dia, boa tarde, boa noite, sou culo para a poita Não vos contaram nem, se não vos contaram nem, não vos contaram nem, esses uís não contaram porquê, damn, esses não contaram porquê, esses uís não contaram porquê, giz, esses não contaram porquê, esses uís não contaram porquê, na vossa boca sabe é mal, vodka, Vicenio, estugas, tipo atuga, roca, agora já gritam, sabe o que coisa louca, sou contrário do que pensam, zé garioca, só tá faltadinha em família, vem primeiro na minha monarquia, Luke é meu herdeiro, Taylor, confesso, meu melhor mensageiro, gatinho, minha bênção, tipo, veio do estrangeiro, fosse um mambo é gato, chato, um cosparato, não preciso de fato, pato, mostro a fato, falam no meu boato, quem vacila, mato, enterro no mato, pensam que é contrato, rápido, tipo vulto, só vou, mano, volto, subi, só com salto, punch, tipo assalto, dizem, sou novato, porque lhes empato, sei que tipo deserto, brigo tipo caco, meto cabeças fora do tronco, sucula, já tá, deixa o pipo louco, só com pom, produz um pom, objetivo neto, nome top, niggas de pequena dimensão, parados no game, chamo estação, vai tá frio pra vocês, mudem de estação, muita benga com ruído, mudem de estação, consegui titularidade sem captação, não vos contaram nem, se não vos contaram nem, não vos contaram nem, esses Riz não contaram porquê, damn, esses não contaram porquê, esses Riz não contaram porquê, giz, esses não contaram porquê, esses Riz não adoro niggas que só com drogas, é que se expressão, tá do Giz, eu vejo a vossa expressão, tô a vos cansar, e as vossa expressão, dirigida expulsão, parto do meu, mas não adianta, tô com o partenção, ou vocês pensam, que é pra dormir isso não é pensão, agora tão vos ouvir uma agradeção, só vou destruir mesmo que não pensam, arromba a tormação, sou o ramo da atuação, não estás a ver bem, melhorar, gradação, parece que é capote, já não falo de lição, quando eu vou conseguir, falo de missão, na Guiné vou-me sentir capagórica a missão, na pega a guitarra de Tugas, embasa, baby soul, pé é pelo que o balanço, ninguém que eu curie que é fusão, na pega ganha papel, não bota nem a John, mundo a volta, as kings já me não com, falam, falam, só entendo chin-chon, só não digo cuidado é tipo Flintstones, aqui só a recente, check-o, bota o system, toco nos vossos corações, né? huhuh cara Tinto não vos contaram, nem? se, não vos contaram, nem? não vos contaram, nem? esses Unidos não contaram porque? damn! esses não contaram porque? Porquê? Esses ruins não contaram porquê Xis Esses ruins não contaram porquê Esses ruins não contaram porquê Não vos contaram né? Se não... Não vos contaram né? Diz isso com labranda pode dizer devagar Devagar tão lentamente é que eu não tô no deviatado Galar tão lentamente e ficar imaginado Digam lá honestamente se o caminho não tô em curta curva Se não vou atropelar vai pelar Samba porque o sol tá queimar Quem mais vai conseguir uma paga me pegar Se não contraparam vou roubar Agora recebo o props de África Gostam do produto que eu tô a fabricar Posso dizer que o saco é uma fabricação dos 2100 Senta que não tá pra brincar Louie Armani Gucci e Hilfiga Até parece que aqui se trafica Nigas assim assim ricos e pra traficar Não é à toa que dizem que é Santa América Eu sou um street rule knight Sempre em dia mesmo de night Nigga diz que tem várias cartas Na manga sou bruxo sei que só tens um hype Mando niggas abaixo tipo bowling strike Mato niggas tipo game counter strike Não preciso de grills quando tanto gold is strike Sou malboda da Didas vindo de night Oh! Não vos contaram nem? Xê não vos contaram nem? Não vos contaram nem? Esses ruins não contaram porquê Damn! Esses não contaram porquê Esses ruins não contaram porquê Xê não contaram porquê Xê não contaram porquê Esses ruins não contaram porquê Power music beats on the track.